Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene de Arte do Colégio de Amplação e eu estou dando seguimento aí às aulas que nós unimos entre Arte e Matemática, em específico Geometria, ok? Então, assim como na última aula, a professora falou que ia iniciar esse vídeo corrigindo uma atividade. Então, vamos lá? Depois de corrigir a atividade, a professora dá seguimento mais a alguns conceitos da Geometria, beleza? Então, segue aí no vídeo. Então, corrigindo aí da página 116, a gente tinha uma tabelinha, ok? E daí nós tínhamos PQ e daí tinha PQ e R. Então, PQ, você tinha aqui o quê? Ligar esses dois pontinhos, bem simples. O outro, esse espaço estava em branco, né? Então, PQR. Aí tinha três pontinhos e aqui estava ligado. Então, o que quer dizer que aqui é Q, R e o risquinho, ok? O outro era PQ, só que veja só, a professora, lembram que a professora falou dessa setinha em cima. Então, aqui é PQR. E daí temos os três pontos e ela é uma reta que PQ passa por essa reta. E daí aqui estava o espaço em branco, PQR. Daí nós tínhamos os três pontinhos e uma retinha pra lá e pra cá, com a setinha. Então, aqui era PR e a setinha pra lá e a setinha pra cá, direita e esquerda. E daí nós tínhamos Q, QP, setinha, QR, pontinho, pontinho, pontinho. Então, era Q e P, setinha indo para a esquerda. Então, pessoal, lá na página 116, ele vai dar início sobre medida de um segmento. Então, segmento, nós temos A e B. Então, vamos lá. A e B. Então, segmento AB. Opa, mais retinho, né, prof? AB, essa medida, quatro centímetros. E nós temos um outro segmento, D e C. E ele também tem quatro centímetros. Ou seja, AB e DC são congruentes. Por quê? Quatro centímetros, quatro centímetros. Então, a gente pode ler da seguinte forma. Que AB igual a quatro centímetros e CD igual a quatro centímetros. Então, a gente pode dizer que A e B são congruentes com C e D. E a gente pode escrever, ó, três risquinhos. Entenderam? Então, quando medidas iguais dos segmentos, eles são congruentes. Então, na hora de você ler, ah, para o professor, né, AB é congruente CD. E na hora de escrever isso no caderno, vocês vão fazer três risquinhos. Três risquinhos. Agora, o ponto médio de um segmento. Então, assim, nós temos A, segmento AB, né? E aqui nós temos o M, que é o ponto médio. Então, a gente vai ler AM congruente, né? Porque, ó, M, B. Por que congruente? Porque ela é metade. Então, por exemplo, se aqui tem seis centímetros, AM três centímetros, MB três centímetros. Então, ele é congruente. É, daí tem a atividade, vou deixar para vocês fazerem, atividade um ali. Para vocês descobrirem o ponto médio das retas que ele deu ali. Agora, vamos lá, segmentos consecutivos. Agora, pessoal, ele vai trazer três tipos de segmentos para vocês. Os consecutivos, os colineares e adjacentes. Então, vamos lá, segmentos consecutivos. Consecutivos já vem do termo, né? De ser subsequente. Um após o outro. Então, nós temos o A e o B, um segmento. E junto ali no finalzinho do B, nós temos o C. Então, o A e o B, o segmento. E B, C, outro segmento. O que eles têm em comum? A extremidade aí, B. Então, ele é consecutivo, porque ele é unido através do quê? Do B. Segmentos colineares. O que acontece? Você tem uma reta. E nessa reta, você tem o A, você tem o B. Segmento AB. E daí, você tem o C e o D. Daí, você tem o segmento CD. Porque é esse espaço aqui e é esse espaço aqui. A única coisa que eles têm em comum é a reta. Nada mais além disso. Agora, segmentos adiores. Então, você tem uma reta infinita. E tem o ponto A e o ponto B. Então, você tem o segmento AB. Vou colocar o C. E agora, você tem o segmento BC. Ou seja, gente, o adjacente vai unir o consecutivo com o colinear, porque ele vai ter o ABC, que é consecutivo, e esse ABC está passando por uma reta. Ou seja, a união entre consecutivo e colinear. Então, pessoal, agora, a professora vai passar para vocês uma atividade, ok? Vai ser da página 119 e 120, do 1 ao 5. Então, nessas atividades, ele vai perguntar sobre ponto, reta e plano. Ele vai perguntar também sobre semi-reta, sobre segmento colinear, consecutivo e adjacente. No próximo vídeo, a professora inicia novamente, corrigindo essas atividades. É isso. Qualquer dúvida, por favor, anotem para que a gente possa retirar com o professor Leandro. Até mais e bons estudos, meus queridos! Tchau! Tchau!